Olá galera, como vocês estão? Tranquilos, tranquilos? Hoje estamos aqui de volta no canal para mais um vídeo, mais um episódiozinho aqui da nossa incrível série de Breaking Point, né? Estamos aqui ainda com o Casper Ackman, no último episódio foi bem polêmico, né? Deram prioridade aí pro Eider Jackson no pit stop, né? Ficamos bolados, xingamos a equipe na entrevista, o chefe de equipe veio tirar satisfação com a gente, tá um clima tenso na Alfa Romeo, então bora lá vamos lá para o 9 capítulo? Nem sei que capítulo é, é capítulo 9, vamos lá então, avarias, mecânicas e frustrações com a estratégia da equipe impactaram as primeiras corridas de Arkman nessa temporada, com um grid indo para, não vou nem falar o nome desse país aí, do país de origem de Arkman, os países baixos, ele espera que essa volta, o que? Ele espera que essa volta para casa seja a solução para as dificuldades, muitas semanas depois, bora lá então, grande prêmio dos Países Baixos, ué? Oxe, voltou pra cá, alguém vai ligar? Quando volta-se pra cá é porque alguém liga, né? Vamos ver aqui em meio, falando de entrevista em casa, eu sei que você... Ah tá, o Brian vai ligar, né? Não é a Zoe, é a única que liga pra nós, né? É a única. O que você fez hoje? Fiz um desenho. Ah, é? Desenhou o que? É segredo. Tá bom, talvez você possa me mostrar depois, né? Talvez. Vai ganhar hoje, papai? Espero que sim, Lewis. Olha, posso te fazer uma pergunta? Qual pergunta? Qual é o seu piloto favorito? Você é! Eu só tava testando. Posso falar com a mamãe agora? Não. Tá bom. Tchau, papai. Tchau, Lili. Conversa fofa aí com a nossa filhinha. É, não tem nada aqui demais no e-mail, né? Só sei que você gosta de ler seus e-mails, então pensei que seria bom deixar uma mensagem de boa sorte. Aproveita o dia, Cass. Será ótimo ter você em casa hoje à noite. Se for um bom resultado, podemos celebrar. Se não for... Bem, sua casa é o melhor lugar do mundo. De qualquer maneira, mal posso esperar. Quatro. Tá, então bora lá agora sim pro... O GP aí dos Países Baixos. Com a família assistindo, Casper Archman procura uma pista para mudar sua sorte. Olá e bem-vindos a Zandvoort para mais uma etapa cheia de ação da Fórmula 1. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. O jovem astro Max Verstappen vai largar com sua Toro Rosso na pole. E Lewis Hamilton está ao lado. Considerando o resto do grid, nós temos... Com os preparativos quase terminados, vamos para a corrida emocionante. O Ackerman, o Fernando Alonso e Daniel Ricciardo. O Jackson, Esteban Ocon e Vettel. O Butler, Gasly, George Russell e Nikita Mazepin. Mick Schumacher e Nikolas Latif. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. A torcida toda está te apoiando hoje, Cass. Vamos usar isso a seu favor e vê o que você consegue fazer hoje. Bom, gente. Então, vamos lá. Parece que é uma corrida inteira, né? De 18 voltinhas aí. A gente vai ter que começar com esse, né? Tem outra escolha ou tem? A gente pode começar de macio. E depois... Mais médio, podemos, podemos. Então, é isso que a gente vai fazer. Talvez a gente tenha... Vai aqui para a oitava volta. A lona... Talvez 9, 9. Vamos ver aí. A gente pode ver o qual fica melhor ali. Eu vou pegar esse acerto aqui. Maior press water de tanca. E vamos lá, então, para a corrida. Então, vamos lá para a largada. Eu ia falar com vocês. Com o Aiden Jackson, sempre toma um baile do Casper, mano. Em questão de classificatória, né? Sempre um baile. Opa! Deu uma deslizadinha ali. Vamos tentar conseguir umas posições. Aqui, damos uma batidinha ali no muro. Nada aqui causa dano, né? O carro aqui da Alfa Romeo aqui no Brake Point. É um tanque, né? Como vocês bem já sabem. Então, vamos lá. Temos muitos carros rápidos na nossa frente, né? É duro. A zebra esse ano, velho. Não dá, velho. A zebra esse ano está muito estável, né? Nesse Formula 1 2020. Está muito estável. Nossa, o carro em si está meio estável. Está meio que deslizando, velho. Ah, e agora que eu vi. Todo mundo começou de pne... Olha isso, cara. Mano, está impossível. O carro está deslizando muito, velho. Eu ia falar que todo mundo começou de pneus médios, né? O que é o... Nossa senhora, onde eu fui. É uma vantagem pra gente, né? Vamos lá. País Baixo é uma pista que... Eu não vou bem, nem mal. É uma pista que eu vou mais ou menos, né? Então, vamos ver aqui o que a gente consegue fazer. Tá bom? E como bem provável vai ser uma corrida inteira. A gente vai fazer aquela edição, né? Com os melhores momentos da corrida. E tudo mais, né? Porque... Ô, meu Deus, velho. Olha o... Olha o size, cara. Olha o size. Querendo me fechar numa curva, cara. O que é isso, cara? Que isso, mano? Não existe isso, cara. Não existe. O cachorro do Nali resolveu latir. E vamos lá, então, aqui pra cima do Bottas. Como eu disse, o carro é um tank. Então, dá pra fazer esses pequenos contatos. Vamos lá. Nada quebrado. Né? Depois, tem que desativar ali a troca da asa. Senão, o povo vai querer trocar a nossa asa. Porque, pelo que eu percebi, quando você machuca a asa, volta no flashback. E se você tiver o troca de asa no automático, o povo do pitstop lá vai querer fazer de tudo pra trocar essa asa. Mano, não sei o que que é. Eu tô sentindo o carro muito estável, cara. Então, bora lá pra cima do Leclerc. Quem sabe ele já vai agora. Ele já vai agora. Quem sabe o Norris. Quem sabe o Norris. Será que a gente consegue ultrapassar o McLaren? Temos uma encostadinha ali na parede. Mas o carro é um tank. Não dá. Fizemos a melhor volta da corrida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Temos o Sérgio Pérez na frente. Já é uma Red Bull. Então, a chance deles de quebrar. Nossa, o melhor volta aí é bem grande. Vamos lá, então. Pra cima do Pérez. ZRS, DRS. Habilitado. A reta não é tão grande. A gente vai tentar mesmo assim. Ai, ai. Eu achei que a gente ia passar reto. Ver se tá pra nossa frente. Será que a gente consegue mais uma vitóriazinha pra Alfa Romeu? Só que dessa vez com Kaspiakman. Será? Vamos lá, então. Estamos chegando na reta. Vamos ter DRS pra cima de Max Verstappen. Mas o RS não se acabou. Nós o controlamos muito bem. Mas vamos lá. Quem sabe com o DRS é o suficiente. É o motor Honda. É mais sorte que o da Ferrari. E conseguimos passar de passagem. Eu esqueço que não dá pra pegar essas zebras. E vamos aí tomando um X de Max Verstappen. Quem sabe aqui na frenagem. Fregamos um pouco tardio. Estilo Daniel, Ricardo. Então vamos lá, gente. Pra cima de Lewis Hamilton. Sete vezes campeão mundial. Pilotando aí a Mercedes. Bora lá pra cima dele. Combustivo tá até bem ali um pouco. Toda hora tá mostrando essa aba aí. Eu não sei porquê. Toda hora. Estou irritando já isso. Vamos lá então. RS, DRS. Tudo pra cima dele. E conseguimos passar de passagem. Vamos lá. Estamos indo pra volta 7. Bom, gente. Vamos lá então. Decidi antecipar um pouco a parada do pitstop aqui. Vamos aqui mudar então para o pneu médio. Porque esse macio aqui eu vejo que tá muito ruim. Terei que ter um foguete ali pra ganhar um pouco de tempo. Já que aqui não tem aquele negócio de... Como fala? De... Punição de pitstop. Tá pronto. Sai agora. Vamos lá então. Luiz certo. Pérez e Verstappo Pátaro. Não temos mais paradas programadas. Como eu, Ben e o Jeff disse. Não temos mais paradas. E que isso, hein, mano. Estamos com a McLaren ali segurando uma fila... Gigantespa. Lá do Norris. Em quinto lugar. Tá segurando, mas segurando muito o carro, né. E os países baixos não é tão fácil de ultrapassar, não. Tem só uma boa reta ali que dá pra ultrapassar um pouco, né. E nem é muito assim também não, viu. E vamos lá então. É bem provável que a gente volte em primeiro lugar. Então, se a gente voltar em primeiro lugar e ficar aquele negócio da gente liderando por muito tempo. A gente volta aí no final da corrida, tá bom? Bom, gente, vamos lá então fechar aqui a última volta da corrida. Foi uma corrida bem suave aqui pra gente. Estamos em primeiro lugar. Não saímos mais. E bora lá passar aqui. Conquistar aqui o primeiro lugar na casa de Casper Ackman. Grande corrida, vamos muito bem. Bom trabalho. Obrigado, Jeff. Vamos ver, não vai parecer piloto de um dia, né. Que corrida de Casper Ackman. Com desempenho empático, ele prova que seus críticos estavam errados. Ele vai ficar em êxtase com um lugar no pódio. Todos nós sabemos que ele é capaz. Só fazia tempo que ele não conseguia entregar. Ótima corrida do Ackman. E alguns pontos muito importantes para a Alfa Romeo. Parece que eles estão vindo para o pódio. E que grande resultado. A torcida está gostando de ver. É ótimo ver a Alfa Romeo no topo do pódio hoje. Ah, então, comemoração de Casper Ackman. Que vem sim, caso, hein. Grande resultado de Casper Ackman. Bora lá, então, ver o que vai ter aqui pós-corrido. Os fãs estão felizes com o resultado. Você fez parecer tudo fácil. É porque pôr fácil, né. Vamos ser sinceros. Como você sente? Significa muito para mim ter essa performance na frente da minha família. Eu queria estar aqui hoje, minha esposa e minha filha. Então, eu estou muito contente por ter tido uma boa corrida para eles hoje. Significa muito para mim tê-los aqui. E eu acho que me sentiria péssimo hoje se não tivesse tido uma boa corrida. O que não teria sido legal para ninguém. Então, sim, eu estou muito feliz. E a volta mais rápida de hoje também. Esperava que isso acontecesse? Falando realisticamente, não é algo que você vai conseguir com muita frequência. Então, não. Eu não posso dizer que eu esperava. Mas é uma surpresa muito bem-vinda. Todos os pontos contam. Então, no final da temporada, a gente pode acabar sendo mais grato por eles do que imaginamos. É isso. É isso. Tentar puxar um pouco o saco da nossa equipe. Para eles ficarem um pouco felizes. Capítulo 9, Casper Acme teve uma performance vitoriosa no grande prêmio dos Países Baixos. Com um lugar no pódio à frente aos fãs de casa. E aí, Casper. Boa sorte na corrida. Valeu. Bom trabalho, Casper. Não posso reclamar do seu desempenho. Que pena que seu colega não veio aqui te parabenizar, né? Bom, ele é só um garoto. Moleque que a Ferrari está contratando. É o que dizem. Nunca vai acontecer. Não. Pode guardar um segredo? Hum, claro. E era um missão da... Sério? Ah, parabéns. Não comenta com ninguém, mas as conversas estão indo bem. Então você vai ter que aguentar o Jackson por mais um tempo. A gente se dá super bem. Não foi isso que eu ouvi. É mesmo? Conversei com um dos seus mecânicos. Ele me falou umas coisas interessantes sobre o Jackson. Sabe qual é o problema dele, né? Pode falar. Acha que você está muito velho. Que não é tão rápido quanto antes. Velho demais? Ei, espera aí. Ele disse, não eu. Quer meu conselho? Mostra que ele está errado. Ele tem que aprender a te respeitar. Assim como eu. Grande corrida hoje, hein, cara? Hã? Tchau. Esse cara ia adorar pôr fogo na lenha, hein, velho? Que que é isso? Aí esse cara entre nós é atitude de criança ali do Aiden Jackson de não vier dar uns parabéns a nós, né, mano? É, foi bem triste isso aí, né? Pra gente. Não pra gente, né? Porque a gente não liga muito pra isso, né? Como sempre, só as dois não ligam. Então vamos atender aqui. Ei, a Lily está dançando na garagem. É muito engraçado. Pode vir? Só estou vendo umas coisinhas. Tá. E eu fiz uma reserva num restaurante pra nós hoje de noite. E a Lily? Sua mãe vai ficar feliz em cuidar dela. Legal. Não vejo a hora, então. Motivo pra comemorar, né? Sim. Obrigado, Zo. Tchau. É isso, né? Conversa ali do dia a dia. O Brian aqui mandando. Sinto muito por não ter falado com você. Ah, agora? Interessante. Achei que era o Brian que queria ligar pra nos dar os parabéns. Vamos atender aqui, então. Ah, é? Casper? Vi que você já foi. O que foi? Só queria te dar os parabéns por hoje. Foi uma baita corrida. Eu estou ocupado, Aiden. Ah, claro. Hum. Tchau, tchau. Eita. Mano, o Dragunista pareceu lá, tipo, o conselho de secretária. Dá os parabéns pro cara, né? Aí o Casper, o Casper não, o Aiden vai lá e liga e dá os parabéns, né? Por que que ele não deu aquela hora, né? É, isso aí é pra conversa, pra boi dormir, né? Vamos lá, então. Sinto muito por não ter falado com você depois da corrida. Eu estava conversando com o Frederic. Não poderia estar mais feliz. Você é um piloto de tanto e a equipe está muito contente. Ver ser o Stappen em frente aos fãs do seu país não é uma conquista qualquer. Obrigado. Esse aqui é assistente. Se vocês quiserem ler, lê. Pause o vídeo e lê aí. E aqui é os e-mails que a gente já viu, né? Então é isso, né, gente? Esse capítulo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Conseguimos aí trazer mais uma vitória aí pra Alfa Romeo. Se eu não me engano, é a terceira, né? Assim, pelo menos, com nós correndo. Então, é um baita resultado aí pra Alfa Romeo, né? Então é isso. Nos vemos no próximo episódio. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.